Vamos lá então, trader. Hoje vamos falar sobre uma estratégia de opções que tem um altíssimo retorno para um baixo risco. Essa estratégia é uma trava de opções e que você tem um custo baixíssimo de montagem. E essa estratégia de opções se chama trava OTM, ou trava fora do dinheiro. Na trava fora do dinheiro, você tem um custo baixo de montagem, você tem uma grande alavancagem e também você consegue ter o fator tempo muito diminuído. Então mesmo se o ativo não mexer tanto na direção que você está querendo, você consegue lucrar nessa estratégia de opções. Então para aprender de uma vez por todas como apostar na direção certa utilizando a estratégia correta no mundo das opções, me segue até o final desse vídeo, meu amigo. Vamos embora. Fala, meu amigo. Tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos Trades Ais. Você tem um método validado, suporte individualizado e alas ao vivo toda semana. O link está na descrição. Será que você está operando as travas corretamente? Hoje eu vou trazer para você uma variação da trava tradicional. Então fazendo essa variação, colocando a trava mais fora do dinheiro, você tem uma alavancagem muito maior. Então muita gente vê a trava tradicional como uma estratégia basicamente de ganha ou perde, 50% de chance. Fica meio dividido. Agora você deslocando a sua trava para fora do dinheiro, você consegue ter um risco de retorno muito melhor. E a taxa de sucesso não é problema nessa estratégia. Vamos falar sobre tudo isso daí. Eu vou comparar também com a compra a seco, porque uma trava fora do dinheiro vale mais a pena do que, por exemplo, uma compra a seco, apesar de você limitar uma alta bizarra que acontecia na ação. E também você que está começando do zero, não sabe o que é trava, você já vai entender a dinâmica corretíssima na trava para você já lucrar no mercado de opções. Então vamos do básico aqui primeiro. O que é uma trava com opções, Felipe? Vamos primeiro pensar em uma trava de alta, ou seja, eu quero ganhar com a alta do ativo, beleza? Tem uma forma de você lucrar com a alta do ativo comprando uma call e vendendo outra call. Então você vai vender e comprar em strikes diferentes, tá bom? E o mesmo vencimento. Então se eu estou apostando, por exemplo, para final do ano, eu vou escolher um vencimento lá para janeiro, por exemplo, algo do tipo. Então eu compro uma call dessa ação, pode ser, sei lá, Petrobras, por exemplo. Petrobras está a R$35,00, eu compro uma call a R$35,00, essa trava é tradicional, né? E vendo uma call a R$37,00, tá bom? Então eu fico R$2,00 de diferença ali no strike, tá bom? Então a minha trava, eu tendo sucesso nela, o que eu vou ganhar é R$2,00, que é essa diferença, basicamente, entre o que você tem ali, que você vendeu a call e o que você comprou a call. Então essa é uma trava de alta tradicional. Geralmente, em torno de 50%, você consegue ganhar nessa estratégia. Pode ser que a ação suba daí para frente, ou ela caia, fica muito próximo desse valor. Então o grande problema é que você tem uma perda muito grande, né? Se comparado a essa estratégia que eu vou entrar em detalhe daqui a pouquinho, que é a trava OTM, você tem uma perda muito grande, que é esse vermelho que está aparecendo aí na tela, tá bom? Então numa trava tradicional, você tem uma região de perda grande e uma região de lucro também, né? Então fica meio equidistante. Se você não fizer uma boa análise, não compensa se armar uma estratégia dessa. Então na trava tradicional, que você lançaria próximo da linha do dinheiro, ou você bota uma para cima, outra para baixo, uma fora do dinheiro, outra para dentro do dinheiro, você limita o seu ganho, tá bom? Geralmente você vai ganhar no máximo 100% do spread que você montou, 150%, não vai fugir muito disso. Você não consegue alavancar, tá bom? Então se a ação subir pra caramba, o máximo que você vai ganhar é isso. Você limita a alta da sua ação. E se cair a ação, você também perde um valor excessivo. Então a trava tradicional, ela acaba não tendo um risco retorno interessante pra você, que é fazer um swing trade. Você está vendo que uma ação, ela tem grande chance de subir. Então fazer uma trava fora do dinheiro, que eu vou te ensinar daqui a pouquinho, pode fazer mais sentido pra você. Então como solucionar isso? Como é que eu faço pra de fato ter o melhor risco retorno, eu conseguir colocar pouco e ganhar muito numa estratégia de opções? Então a solução pra que isso aconteça é você armar uma trava OTM, tá bom? Uma trava fora do dinheiro, ela vai ter a seguinte característica, tá? Você arrisca um capital pequeno, tá bom? Geralmente 5 a 10 vezes menor do que você tem de potencial de lucro, tá bom? Então você não limita tanto a alta do ativo. O ativo pode subir ainda bastante, que você consegue surfar essa alta junto com ele. O break-even é um pouquinho maior do que a trava tradicional, porém você tem uma capacidade de alavancagem muito maior. Se paga pouco pra montar essa estrutura. Então veja esse exemplo aí numa trava de baixa, no caso, né? Em que eu tô montando em Vale, uma trava de baixa fora do dinheiro. Observe como é que eu tô arriscando ali 900 reais pra ganhar 9.100, entendeu? Então eu arrisco muito pouco, né? Muito menos do que, por exemplo, uma compra seco arriscaria. Vou comparar daqui a pouquinho compra seco, calma aí. Com capacidade de alavancar 10 vezes o valor que eu investi. Então 10 vezes o seu capital, arriscando 900 pra ganhar 9.100. Então a conta acaba fechando bastante nesse caso. Agora vamos fazer umas contas aqui com você. Você vai pegar essa probabilidade aí, esse pop de 12.6%. 1 dividido por isso, né? Então, a cada 8 operações, eu vou ganhar uma, beleza? Aproximadamente, em média. Porém, o meu risco retorno é de 1 pra 10, tá entendendo? Então quando eu ganho, eu ganho 10 vezes mais do que quando eu perco. Então a conta, ela fecha muito na trava OTM, entendeu? Porque como você tem uma capacidade de alavancagem muito grande, vai compensar. Ajuda muito pra você armar essa trava OTM. Ajuda muito você fazer uma análise gráfica, beleza? Você entender a direção que você tá olhando o ativo, tá? Pra você participar dessa alta. Então você não limita a alta do ativo e é ideal pra tendências. Quando você tá com uma tendência forte de alta, você consegue surfar muito bem com uma trava OTM. Segunda coisa também, que o teta decay é muito menor do que uma compra seco. Igual tá aparecendo aí, nessa trava de vale, o teta decay é de menos 0.57. E numa compra seco, o teta é de menos 2.74. Então, na compra seco, você vai perdendo muito mais pelo tempo. Na trava, você não tem esse problema. Claro, você tem um melhor risco retorno. Você tá arriscando pouco pra ganhar muito. Então isso aí é bem lógico. Ao contrário, por exemplo, do que o pessoal faz, que a trava no crédito. A trava no crédito, ela é interessante porque, por exemplo, você faz uma venda de put fora do dinheiro e você vai também comprar uma put mais fora do dinheiro ainda. É uma estratégia com alta taxa de sucesso, mas se perder, você vai perder muito dinheiro. Você bota isso ao contrário. É interessante você ter convexidade aí nas suas estratégias de opções também. E a trava OTM era ideal pra contratos mais curtos. Se você botar um contrato muito longo, você não vai conseguir essa taxa muito grande de risco retorno. Então, até uns 30, 20 dias úteis, você consegue montar pra movimentos rápidos que podem acontecer na ação. E comparando uma trava OTM com uma compra seco, você tem essas diferenças principais que você tá vendo aí. Eu acho que o gráfico de payoff de cada uma é bem diferente. Mas, igual a gente falou anteriormente, o teta é muito menor na trava, tá bom? O risco que você coloca ali por operação também é menor na trava. Então, você arrisca menos pra você ganhar um valor que é fixo, né? Então, é um valor muito interessante na sua trava. O break-even é maior na trava de baixa de vale. Essa trava que eu vou exemplificar aqui com você daqui a pouquinho na prática, como faz pra montar. Então, você consegue ter uma estratégia que o papel tem que cair menos, entendeu? Cair menos se comparado com a compra seco. Justamente porque você precisa que o papel mexa menos. Então, você consegue ter uma alavancagem muito boa. A única desvantagem comparada com a compra de put, a seca, né? Que seria uma aposta na queda do ativo. Seria se o ativo cair demais, cair 30%, 40%. Aí é bom você realmente fazer uma compra de put. Então, na prática, como montar essa trava fora do dinheiro com as opções? No caso, eu vou estar montando uma trava de baixa aqui na vale, beleza? Então, como é que seria a montagem e seleção aqui dos strikes, né? Primeira coisa, eu vou olhar as puts. Nesse lado aqui direito, eu consigo olhar as puts. No caso, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, num strike que esteja mais fora do dinheiro. Então, se é uma trava OTM, ela tem que estar fora do dinheiro, beleza? Então, por exemplo, vamos estar escolhendo aqui esse strike, né? Pra estar comprando. E esse outro strike pra estar vendendo. Vamos ver como é que vai estar se comportando a nossa estrutura, tá bom? Eu dou uma olhada primeiro no gráfico, como é que já está um gráfico bem interessante, né? Eu arriscaria 13 pra ganhar 87. Então, se eu pegar 87 dividido por 13, o primeiro strike que eu encontrei, eu consigo multiplicar meu capital em 6, 7 vezes, entendeu? Então, é uma estrutura bem barata de estar montando. A chance de você ter êxito na estratégia não é tão pequena, tá bom? Porque se você pensa em que o ativo, ele pode cair, tem grande chance de cair. Você tá vendo que ele tá batendo ali, por exemplo, aqui numa resistência, não tá conseguindo passar aqui dos 76 reais. Então, você pode utilizar a sua visão gráfica e você ainda remunerar aí a sua carteira fazendo a estratégia correta. Então, é uma estratégia direcional. Você consegue estar ajustando, igual eu tô mostrando aqui, 11 dias úteis. Então, eu tô indo pro vencimento mais curto aqui na ponta da trava fora do dinheiro. Então, eu vou preenchendo, por exemplo, a quantidade em que eu me permito perder por operação. Você vai estar montando com uma estrutura no débito, uma trava no débito. Você vai estar montando com o máximo que você pode perder, é o que você tá colocando, tá bom? Então, a minha sensibilidade de risco é de 1.300 reais por operação. Aí você consegue estar colocando a sua trava de baixa com opção de venda, nesse caso aqui de Vale. Então, você consegue estar mexendo os strikes, tá bom? De forma que você consegue até um risco retorno melhor. Olha, esse risco retorno já tá muito interessante aqui, né? Inclusive, eu acho que são os strikes que eu printei agora há pouco na parte teórica com você, tá bom? Então, eu aceito pagar 1.000 reais pra ganhar 9.000, cara. Então, é muito interessante você utilizar o mercado de opções pra você entender mais sobre probabilidade. Entender que Vale vai ter que estar abaixo, por exemplo, do break-even, que aparece aqui de 70 e 71. Então, eu consigo estar traçando aqui. Então, não é nada impossível, ainda mais pra volatilidade Vale. A Vale, em duas semanas, por exemplo, estar abaixo desse valor, entendeu? Então, você consegue fazer uma alavancagem inteligente, cara. Você consegue se utilizar do seu conhecimento pra estar operando, escolhendo os strikes corretos. Você também consegue colocar mais fora do dinheiro ainda, aí a chance vai ser menor. Mas você tem uma alavancagem gigantesca. Você paga 300 reais pra poder ganhar 4.700 reais, né? Quanto que daria essa alavancagem? 4.700 dividido por 300, seria uma multiplicação aí de 15, 16 vezes o valor que você tá investindo. Então, existe sim uma chance de Vale fazer esse movimento, tá bom? Claro, tudo pode acontecer no mercado, mas entenda que seu break-even tá cada vez menor. Agora é 69 e 28. Então, a Vale tem que cair um pouquinho mais ainda. Então, é uma questão de bom senso. A conta fecha quando você vê que você tá pagando pouquinho pra ganhar muito, entendeu? Então, uma hora você vai conseguir dar uma porrada e vai conseguir pagar todos esses pequenos loss que você tem. Por mais que a probabilidade seja de 7%, se eu pegar 100 divididos por 7, a cada 14 trades eu consigo ter um vencedor. Teoricamente, sem fazer análise gráfica, às vezes nem precisa fazer análise gráfica nesse caso, tá? Só que o meu risco retorno, igual eu mostrei pra você, é muito maior, né? Você consegue ter ali 15, 16 vezes, entendeu? Então, é aí que a conta fecha. Você consegue tá fazendo essa estratégia, mesmo sem análise gráfica. Você vai pegar pouco capital pra transformar em bastante capital. A alavancagem limpa, com trava fora do dinheiro no mercado de opções. Gostou dessa estratégia? Viu como é que é simples você colocar pouco dinheiro pra trabalhar pra você e gerar um capital maior? Isso se chama convexidade, cara. Muita gente vai pro lado só de querer ter um risco grande pra ganhar pouquinho. Não. Tenta entender também esse outro lado da moeda. Porque você se aproveitando, montando uma trava, por exemplo, de baixa no ativo que tá esticadaço, pronto a cair, uma tendência de baixa, tá sobrecomprado, prestes a cair, você consegue ganhar muito dinheiro dessa maneira, entendeu? E o mesmo ao contrário. Se o ativo tá em tendência de alta, tá subindo, dá uma corrigida, você arma uma trava de alta dessa fora do dinheiro, você com pouquinho de dinheiro. É uma estratégia barata, cara, igual eu mostrei pra você. Você tem que mexer nas probabilidades. Tudo é uma questão de você ajustar de acordo com o seu perfil e ajustar de acordo com o tipo de estratégia que você quer remunerar a sua carteira. Pra cada papel vai ter um desempenho diferente, tá bom? Eu mostrei pra você, em Vale funciona muito bem a estratégia. Pra papéis mais caros, o BOVA11 também vale muito a pena. Pra papéis muito baratos, igual Magalu, ou igual Via Varejo, eu não vi um risco-retorno muito bom. Porque são ações com alta volatilidade implícita também. Mas esses ativos que têm mais liquidez e tal, você consegue operar numa boa e ter um bom risco-retorno. Basta, amigo, você colocar tanto a compra quanto a venda da sua trava fora do dinheiro. Que você consegue ter aquele risco-retorno fenomenal em opções. Multiplicar em 15, 16 vezes o valor que você tá investindo. Espero então que você tenha gostado desse vídeo sobre essa alternativa, né? Que é a trava fora do dinheiro. Clica nesse vídeo aqui e já continua adiante aí pra você assistir uma playlist sobre opções. Pra você se especializar cada vez mais nesse mercado, beleza? Aqui foi Filipe Figueira, um grande abraço, amigo. Valeu.